Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua família e também os seus familiares. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor e temos denunciado a hipocrisia do sistema. O sistema que corrompe, ele é corrompido, ele corrompe e ele aprisiona as mentes, aprisiona as pessoas. E muitas das vezes você se pergunta, muitos têm se perguntado, como que uma pessoa fica por mais de 20 anos dentro de uma instituição e somente agora, agora é que vem a público falar das supostas heresias e das supostas mentiras contadas por líderes religiosos. Pois bem, eu pergunto para você, faça o seguinte, responda a você mesmo, se pergunte aí, quanto tempo eu estou nessa instituição? Ah, eu estou 10 anos? Ah, eu estou 5 anos? Ah, eu estou 20 anos? Ah, eu estou 30 anos? Pois bem, você acredita que esses homens são de Deus? Você crê que esta instituição ela é de Deus? Pois bem, você está 20, 30, 10, 5 anos, 2 anos, eu não sei, e você acredita, você confia. Você ainda confia, você, os seus olhos ainda não foram abertos como o daquele cego. Assim como eu, vivi mais de 20 anos acreditando, e quando estava como pastor, acreditava que o Didi era um homem de Deus. E assim, enganava as pessoas com as supostas pregações divinas que esse homem passava para nós, pastores. Então, não precisa você me perguntar, quanto tempo, como que uma pessoa vive 20 anos no lugar e não sabe que é errado? Bom, é só você olhar para a sua vida. Quanto tempo você está aí e ainda acredita que isso aí é algo de Deus? Ponto. Hoje eu vou ler mais um relato, hoje de um ex-pastor da Ilude, ex-pastor, e ele vai contar a história dele. E se você também tiver o seu relato, me envia através do redrock2013.gmail.com Tá bom? Vamos então ao relato. Então, por aí cai por terra tudo o que a gente fala, tudo. E quando a pessoa abre os olhos, é o seguinte, presta atenção, eu costumo, isso é um pensamento meu, costumo falar o seguinte, você que é casado, ou mulher, né, que é casado, e o seu marido, a sua esposa, está traindo você, está traindo. E um amigo, ou alguém que te conhece, sabe que o teu marido e a tua esposa estão traindo. Qual seria o teu pensamento? Tem aquela mínima que diz assim, o corno é o último a saber, não é verdade? Então, o que você queria? Que esse teu amigo te contasse, ó, está acontecendo isso, 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 isso. Você toma as tuas decisões, as tuas atitudes. Teu marido está te traindo, tua mulher também, e assim vai. Você gostaria que ele te falasse, ou que ele ficasse quietinho sabendo das coisas? E vendo o... A galhada subindo dia após dia. Hum? Quer dizer, você gostaria... Eu acredito, se fosse no meu caso, gostaria sim, de saber a verdade. Porque a verdade, ela dói, num certo momento. Ó, tua mulher está te traindo, teu marido está te traindo. Você vai dizer, meu Deus do céu, eu dediquei a minha vida a essa pessoa e ela me traindo. Não é verdade? Então, mas quando você descobre que a pessoa que você dedicou a sua vida, Ela não está com o mesmo pensamento que você está de viver uma vida, né? A dois, está certinho, construir as coisas juntos, Você se decepciona. Você se decepciona. Na verdade? Ou, muitas das vezes, o amor é tanto que a pessoa diz, Não, imagina, o fulano vai me trair. Não, mentira. Tu é louco, rapaz. Sabe aí que tu está querendo, tu está com inveja do meu casamento. Meu marido não me traz flores direto. Minha esposa, minha esposa faz cafezinho pra mim, leva pra mim. Cafezinho. Tu é louco dizer que a minha esposa está me traindo? Tu é louco dizer que o meu marido está me traindo? Né? Muitos amam tanto que não acreditam. É o caso do sistema religioso. Ele aprisiona tanto a mente das pessoas, Que quando alguém vai falar, Muitos não acreditam. Muitos não acreditam. Muitos não querem saber. Né? Isso é o diabo. O diabo que está fazendo isso. Não, meu pastor. Meu pastor segue a palavra. Está aqui, ó. A palavra. Ele segue a palavra. Os demônios manifestam lá. Olha, tudo que acontece lá é Deus que faz lá dentro. Não. Sai daí. Sai daí, diabo. Arreda de Satanás. Arreda de Satanás. É isso que eles fazem. Mas você, que é casado, você gostaria assim de saber, né? Pra dizer, eu vou seguir outro caminho. Ele não quis, ela não quis. Eu vou seguir outro caminho. E Deus vai me ajudar. Assim é no sistema religioso. Nós estamos aqui, não estamos com inveja de ninguém. Não queremos que a igreja, a igreja, o templo, né? Caia ou desapareça. Não, nós sabemos que isso não vai acontecer. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Por quê? Porque eles sabem que eles têm domínio das pessoas. Eles têm domínio. Nós queremos, sim, que aquele que der ouvido as nossas palavras e raciocinar. Raciocinar. Não estamos pedindo pra você raciocinar com a nossa cabeça. Não, você vai raciocinar com a sua. Vai avaliar aquilo que o teu líder fala diante das escrituras. Diante da graça, do favor imerecido do nosso Messias. E o que eles estão fazendo hoje? Então, a pessoa que é traída quer saber. Ela prefere saber. E você que está no sistema religioso sendo enganado? Quer ficar enganado ainda? Bom, aí, isso aí é problema de cada um, né? Então, 10 anos como pastor. Quando o meu casamento foi liberado, o estadual, na época, falou pra mim que eu só iria casar se eu fizesse a vasectomia. E tive que fazer obrigado, mesmo com desejo de ser pai. Hoje, eu me arrependo muito de não ter tido a cabeça que tenho hoje. Trabalhei em alguns estados, como Pernambuco, Alagoas e, por último, no Acre. Fui transferido, por último, para o Acre, onde você sabe que só mandam pastores para o Acre que deram problema e de castigo. Só que eu nunca dei problema na obra. Sempre tentei trabalhar correto. O estadual me transferiu para o Acre sem nem me dizer o porquê. E nem me entrevistou. Só me ligaram dizendo que eu estava indo para o Acre. Mas o problema, eu sei, foi porque eu levei a minha irmã para morar comigo, pois ela não tinha onde morar. Comuniquei na época ao regional e tudo. Mas quando o estadual soube, o regional fingiu como eu não tinha avisado ele. Fiquei três anos no Acre. E quando foi no dia 9 de maio de 2018, eu perdi o meu desligamento da instituição. Aconteceu uma situação assim que o bispo de Ether chegou no Acre, fui transferido para o bairro na capital do Acre. A igreja não tinha escolinha. O altar era de madeira. As crianças, na hora da reunião, tinham que ficar para o lado de fora da igreja, arriscando acontecer um acidente. Não tinha cadeira. Era aqueles bancos antigos. A igreja estava praticamente abandonada. Vi aquela situação e não aceitei da igreja ter condições e estar naquele estado. que se encontrava. Conversei com o dono do salão que disponibilizou um espaço atrás do salão para fazer a escolinha e o escritório. Só que ele falou que os materiais e a mão de obra ficariam por minha conta. Comuniquei ao meu regional na época. Eu, se eu poderia fazer, e disse assim, É com teu dinheiro, então faz. Fui na engenharia, comuniquei e peguei a autorização para fazer a sala e o altar. Peguei toda a minha ajuda de custo. Comprei os materiais e paguei o pedreiro. Tive ainda que fazer um crediário no carnê, em uma loja de construção, pois os materiais não tinham sido suficientes. Acabamos a escolinha e também o altar. Depois, o bispo ficou querendo saber de onde eu teria tirado dinheiro para fazer a sala e o altar, achando que eu tinha tirado da oferta. Peguei todos os recibos e os carnês e mostrei para o regional, que tinha sido do meu bolso e ainda estava pagando o carnê. O bispo de Éder falou para o regional assim, Pelo menos ele não roubou. O bispo pediu o carnê e falou que iria pagar as parcelas que faltavam. E disse que eu iria auxiliar, pois eu era rebelde e que não tinha comunicado ao regional. Falei para ele que tinha sim comunicado ao regional. Ele olhou para o regional e perguntou, Você disse que o rapaz não tinha lhe comunicado. Fui auxiliar um regional que não me dava passagem para ir para a igreja. E quando eu pedia, ele dizia, Tenho dinheiro não, cadê a tua ajuda de custo? Teve dia de eu ir para o terminal de ônibus pedir dinheiro para a minha passagem. As pessoas na rua, pois estava cheio de dívidas que tinha feito para comprar as coisas da igreja. E os móveis do escritório. Foi aí que comecei a ver e pensar. Deus não queria que eu passasse aquilo. Vendo a minha esposa sofrer com tudo aquilo. Sendo humilhada pelas esposas, pela esposa do regional. Dizendo para ela que eu e ela não era nada. E depois de cinco meses, assumir uma igreja no interior. Fiquei nove meses na igreja e depois fui assumir uma região na capital. Quando foi em maio de 2018, uma segunda-feira, cheguei na sede estadual e o segundo estado me chamou. Estava ele e dois pastores. E disse, olha, o bispo mandou falar para você passar a região e você vai auxiliar. E é para você respeitar o pastor, rapaz. E por enquanto você vai ficar com o carro. E fiquei sem entender o porquê daquilo. E de novo estava acontecendo aquilo comigo. Quando foi no outro dia, na terça-feira, o bispo tinha marcado reunião com todos os pastores do estado no sítio. Ele olhou para mim, interrompeu a reunião e gritou bem alto comigo. O que você está fazendo aqui, rapaz? Não era para você estar aqui. Ele olhou para o pastor que eu iria auxiliar e disse. Eu falei que não era para ele estar aqui. Fiquei sem entender o motivo do bispo ter falado daquele jeito. Aí eu falei, bispo, ele disse, fica quieto aí. Não quero ouvir. Me levantei e disse, bispo, o senhor me perdoe, mas queria saber o motivo disso. Ele respondeu, rapaz, não tem motivo não. O dito pelo não dito, Romualdo. O dito é assim que eles trabalham. É assim que eles trabalham. Quando você estiver ouvindo, vai imaginando essas coisas aqui, como acontece. E é assim que acontece realmente. Deixa eu ver onde eu parei. Não tem motivo e pronto. Você vai e pronto. Falei para ele que não iria, pois queria saber o motivo de tudo aquilo. Ele foi e me expulsou da reunião. E disse, sai daqui agora, rapaz. E depois da reunião quero falar com você e a sua esposa. E pense muito bem o que você vai me falar, rapaz. Aí eu disse, bispo, eu não quero mais. E saí da reunião. Depois ele reuniu eu e a minha esposa. E falei, bispo, eu não fiz nada desde o dia que o senhor chegou aqui. E vem me perseguindo. O problema é que eu não puxava o saco dele. Não dava presente como alguns faziam. Antes de tudo isso acontecer, eu vivia em conflito dentro de mim. Pois via tanta coisa errada. Hipocrisia e injustiça. Pastores que faziam coisas erradas. Se davam bem e continuavam no poder. Eu fazendo o trabalho correto, tentando agradar a Deus e sendo punido. Chegava em casa e vinha na minha mente a seguinte pergunta. Será que você não tem enganado as pessoas? Será? O que você tem levado as pessoas a fazer é certo? Eu fazia sair, só que tinha medo. Eu queria sair, só que tinha medo de enfrentar a vida aqui fora. E também o que as pessoas iriam pensar. E a minha família também. Só que um dia eu fiz uma oração a Deus. E disse, senhor, se o senhor não quer, eu aqui, causa uma situação. E Deus me deu a resposta. Quando eu saí, muitos pastores falavam. Quando eu saí, muitos pastores falavam para mim assim. Não sai lá fora é difícil. Não sai lá fora é difícil. Mas eu falei. O Deus que sempre me honrou não vai me desamparar. Quando a pessoa, ela é de Deus, ele abençoa ela em qualquer lugar. E é isso o que eu tenho visto todos os dias. Hoje, eu e a minha esposa estamos muito melhor. Temos paz, coisa que não tínhamos na obra, por conta da pressão. Estamos conquistando e lançando os nossos desafios. Alcançando os nossos desafios. Deus não tem deixado faltar nada. Uma coisa eu descobri. Existe sim vida aqui fora. É o que eu sempre digo. Existe vida aqui fora. Mas, para saber disso, tem que aprender a confiar em Deus. Os pastores da instituição falam para as pessoas confiarem em Deus. Mas, eles não têm coragem de sair, pois têm medo de enfrentar a vida aqui fora. Uma coisa eu digo. É muito fácil falar para o povo confiar em Deus, quando não está na pele das pessoas. Eu posso repousar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, pois eu saí da instituição sem nenhum centavo. Poderia ter tocado na oferta e feito o pé de meia. Só que, se eu fizesse, eu seria igual a eles. Não teria moral de falar nada. E estaria roubando a instituição. Não roubando a instituição, mas sim o povo e desagradando a Deus. Escolhe confiar em Deus. Escolha confiar em Deus. Existe vida aqui fora. Tá bom? Esse é mais um relato. Eu não vou me alongar muito para não ficar muito longo o vídeo. Já está longo. Tá bom? Se você tiver o seu relato, me envie. redrock2013.gmail.com Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você ainda não ativou as notificações, já tive. E se você deseja ser um membro para ajudar esse canal, seja um membro. Ah, eu não quero clicar aqui embaixo de ser um membro, mas eu quero ajudar. Então, entre em contato comigo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Pastores, existe vida aqui fora. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.